Os homens morreram na guerra, então desde a Segunda Guerra as mulheres são a maioria do eleitorado. E as mulheres, a direita e a esquerda, elas votam da mesma forma, as mulheres. Então elas votam para tudo aquilo que dão privilégios para elas e não dão responsabilidade. Estatisticamente falando, até a precisão de alguns estudos mostram que as mulheres casadas votam de um jeito e as divorciadas votam de outro. Então como você faz uma lei para a mulher divorciada, que é a mulher que está se separando, você vai levar todos os votos juntos, você leva tudo, todos os votos. Então assim, é por isso que tem tanta lei para a mulher. E é triste, né? Sabe que uma lei é extremamente política, com atenção de voto. Sim, mas que deputado não vai querer o voto feminino? Que político vai abrir mão de desagradar uma parcela considerável, já que é a maioria do eleitorado? Que homem que está lá na frente, ele não está pensando o seguinte, bom, eu estou fazendo o meu, é as custas dos outros? É a custa de muitas vezes de leis que vão prejudicar inocentes? É, mas eu estou fazendo o meu, é o meu mandato que eu estou segurando. Então a pessoa vai pensar na reeleição, os caras vão pensar no que eles têm para receber, entendeu? Uma vez eu e o Paiva conversamos, fizemos várias visitas a deputados, e tinha deputado que falava assim, nossa, te admiro demais, olha a tua luta e tal, mas pô, não vou entrar nesse vespeiro. E assim, gente muita guerrida que entra em briga para tudo, mas nesse vespeiro, que foi ao que ele se referiu, ele não ia entrar. Então isso é perigoso, por isso que a gente precisa... Até bater na família dele, né, doutora? Até acontecer com a família, com o filho, com a... Ou com ele mesmo, porque ele está totalmente... Aí ele muda de ideia, ele muda de ideia, pode ter certeza, ele vai mudar de ideia. Com o filho numa escola, imagina, porque hoje está acontecendo, né, com o adolescente. Você bota seu filho em colégio só de homem, igual antigamente, antigamente esse negócio, né, de separar colégio só de mulher, só de mulher. Eu fui parar num colégio de Freira logo que eu cheguei em São Paulo, eram cinco meninos e quarenta meninas. Você não sabe o que eu sofri na mão daquela mulherada, doutor? No colégio Santa Marcelina. Eram cinco homens e quarenta meninas na sala. Mas sabia que a tendência é essa? Eu acho que a tendência é essa, assim, as pessoas ficarem com medo e cada vez mais dificultar. A exigência vai ficando muito grande de um lado, de outro, e eu já vejo mulher reclamando, ah, porque os homens não chegam em festa. Vai chegar como? Você vai chegar numa mulher em festa. Não há o que encoraje. Ela vai dizer depois que foi assediada, vai falar alguma coisa. E, assim, um risco também. Internet, exposição na internet. Ah, você mostra riqueza na internet, viagem. Meu filho, tome muito cuidado com quem se aproxima, assim, curtindo foto de viagem. Eu tenho um amigo que ele tá passando na pele isso. É. Meu melhor amigo. É. Ele só posta foto de viagem, de não sei o quê. Ele encontrou uma aí que tá tentando estorquear, só que, claro, né, a gente não vai deixar. O que ele fez? Eu não posso falar, eu já falei quem é, e aí vai ficar complicado. Mas, assim, são pessoas... Ele é um cara que expõe muita coisa na internet, viagens, é um cara bem-sucedido e tal. Saiu com ela uma vez e agora ela quer dinheiro. Sempre assim. É, sempre assim, olha, tal, não sei o quê. Aí começa ajudando. Faz um pix aí que meu aluguel tá atrasado. Aí o cara faz. E depois começa... Ela vai criar uma situação, principalmente se achar que você tem muito dinheiro. Porque aí você vai sempre... Uma vez eu conversando com um advogado da outra parte e tal. E a gente, negociando algumas coisas ali, ele falou assim, ah, mas teu cliente tem o que perder. Eu achei tão pesada essa frase. Tenho o que perder. Eu fiquei pensando, quer dizer que, assim, na medida do que ele acredita, que não é o que aconteceu de fato, porque ele é inocente. Mas quer dizer que se ele não tivesse nada, perdeu aqui, o processo encerrava. Então, até advogados olham e falam assim, ah, esse cara aqui tem dinheiro. Então, vamos engrossar aqui essa denúncia pra depois a gente poder. E eu vejo muito a medida protetiva sendo negociada na partilha de bens. Essa semana passada, um advogado falou, é, a gente pode ver a partilha e ver até essa questão da medida protetiva. Eu falei, ué, mas a medida protetiva não tem nada a ver com partilha de bens ou tem? Que interessante isso. É, aí eu falei, ou tem? Pena que ele manda aqueles áudios de visualização única. Única. Porque senão eu ia juntar isso no processo. Então, assim, você vê que uma pessoa que é agredida, quando eu falo um comportamento... O esquema é gravar a tela antes. É? Mas grava o áudio junto? Grava. Ah, depois tu me ensina, então, que eu preciso... Ó o Junião, tecnologia na veia. Tá prevenido, João. Esse menino é uma enciclopédia. Ah, você gravou... A pessoa não manda as fotos de visualização única também? Então, às vezes tem prova ali, tem coisa que a pessoa quer falar. Pode ser uma ameaça, alguma coisa. Isso é muito... Manda em vídeo, manda áudio, grava tudo. Recebeu uma mensagem, alguma coisa? Se tiver como gravar, só abre quando puder gravar ou grava a tela. Agora, eu vou dar uma dica para os seus camaradas aí, velho. Pessoal, se atende que tem grana. Bitcoin, velho. Bota no Bitcoin. Tô te falando. Não vai tirar um real. Não pega nada. Não pega nada. Então tá bom.